A CIDADE NO BRASIL TIC-TAC, 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 TIC-TAC Então escrevi uma carta para meus pais Dizendo que não tolero mais estes leis de reis Dizendo que não tolero mais estes leis de reis Existe um pouco de vida, existe um pouco de ser Sem, sem ser remexida, ser impossível Aqui viver Ser impossível aqui viver Foi aqui que cresci No meio de gente louca No meio de gente louca TIC-TAC, 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 TIC-TAC Exige um pouco de vida, exige um pouco de ser Sem, sem ser conhecido a ser Impossível aqui viver Impossível aqui viver Impossível aqui viver Impossível aqui viver Aqui viver